Não sei qual é o problema, se eu nasci bonita Nem quero saber se isso te faz minha inimiga Faz pique meu iPhone, me olha e desbloqueia Me trombou no baile? Me olha e me respeita Então me olha e me respeita Me olha e me respeita, porra Me trombou no baile? Me olha e me respeita Então me olha e me respeita Me olha e me respeita, porra Me trombou no baile? Me olha e me respeita Então passa, passa e não me rela Aí Gui Max Me trombou no baile? Me olha e me respeita Então me olha e me respeita Me olha e me respeita Me trombou no baile? Me olha e me respeita Então me olha e me respeita Me olha e me respeita Me trombou no baile? Me olha e me respeita Então passa, passa e não me rela Passa, passa e não É Gui Max Pega a visão, hein Olha ele aí, hein Tô a Gui Max que manda na favela Tô a Gui Max que manda na favela Tô a Gui Max que manda na favela Não sei qual é o problema Se eu nasci bonita Nem quero saber se insultivo Faz minha inimiga Faz pique em meu iPhone Me olha e desbloqueia Me trombou no baile Me olha e me respeita Então me olha e me respeita Me olha e me respeita, porra Me trombou no baile Me olha e me respeita Então me olha e me respeita Me olha e me respeita, porra Me trombou no baile Me olha e me respeita Então passa, passa e não me rela Passa, passa e não Passa, passa e não me rela 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 Aí Ig Max Passa, passa e não me rela 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 Me trombou no baile Me olha e me respeita, então me olha e me respeita Passa a passe não, me rela em passa a passe não